O meu nome é Tiago Dias, tenho 21 anos e vivo no bairro Corde Rosa em Almada. Desde criança que pratico desporto e nas diversas modalidades que tive o privilégio de experimentar, aprendi que para ter uma vida melhor, tenho que lutar por ela. Sempre fui muito ativo e quando a pandemia chegou, pensei que não poderia ficar fechada em casa, que não conseguiria ficar parado, quando tantas pessoas passavam pelos piores momentos da sua vida. Durante o primeiro confinamento, participei numa medida do Centro de Emprego para apoiar a população mais vulnerável. Depois deste apoio terminar, fui convidado para trabalhar num centro de apoio residencial que acolhe a população sem abrigo da minha cidade. Nessa altura, descobri dentro de Jobs Airport oportunidades para me manter ativo e em simultâneo ajudar os outros. Sinto-me grato por diariamente poder ajudar pessoas que ficaram para trás a recomeçarem as suas vidas com respeito e dignidade. Por outro lado, o ter conseguido um trabalho regular, permite-me poupar e investir na minha carreira de sonho. Porque num mundo perfeito, o desporto me dará cada vez mais vidas. Além de atleta profissional, quero também de tornar-me professor de Jiu-Jitsu. Procurando motivar outras crianças como eu já fui, a lutarem por serem a melhor versão delas próprias. Música 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 Música